Eu não acredito no que eu tô ouvindo. Olha, sempre foi a Alice e a Nikki isso, a Alice e a Nikki aquilo. Sabe o quanto é difícil andar com duas melhores amigas? Senti que você nunca é o suficiente pra elas. Ei, eu nunca quis que sentisse. Eu acho que deveria ter sido eu. Sinto muito por se sentir assim.